E amanhã começou movimentada mesmo na região de Presidente Prudente. A Polícia Civil de Pirapózinho realizou a Operação São Nicolau de Combate ao Tráfico de Drogas hoje. E quem traz as informações pra gente ao vivo é o Rubens Nakato. Rubens, quantas pessoas já foram presas aí nessa operação? Você citou aí na nossa escalada, né? Conta melhor isso pra gente. Bom dia. Bom dia, Andréia. Bom dia a todos. Olha, foram até agora, no caso, 12 pessoas presas nessa operação deflagrada. Hoje são 11 homens e uma mulher e ainda um menor de idade que acabou de ser apreendido, viu? Todas essas pessoas são suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas praticado aqui na região oeste paulista. A operação de hoje, chamada São Nicolau, é o desdobramento de outra. A Círculos, que começou em setembro com a apreensão de um celular que continha informações do tráfico na região. O delegado Rafael Galvão, responsável pelas investigações, falou com a gente, deu mais detalhes sobre o caso. Vamos ouvir o que ele disse. Em outubro, nós apreendemos um celular com base em uma série de mensagens de celular, né? Facebook, SMS e WhatsApp. Nós deflagramos a primeira fase dessa operação, que chamava-se a primeira fase de Operação Círculo, né? Essa Operação Círculo resultou em mais de 12 prisões e 28 apreensões de celulares. Pela análise desses 28 celulares apreendidos na ocasião, nós resultamos, né? E culminamos, deflagramos hoje a segunda fase desse amplo contexto investigativo, que chama-se Operação São Nicolau, por ser próximo ao Natal. Essa Operação São Nicolau contou hoje com 10 presos, um menor apreendido e uma mulher presa, todos por tráfico de drogas, em associação criminosa local e regional. Olha só, as prisões de hoje ocorreram aqui em Pirapózinho, também em Presidente Prudente, Narandiba e Tarabai. Foram cumpridos 28 mandados de busca e apreensão, a maioria de celulares, com mais de 40 aparelhos recolhidos para a investigação. A polícia também encontrou porções de maconha e crack. Ainda segundo as investigações, os presos são suspeitos também de terem envolvimento com uma organização criminosa. Eles estão sendo ouvidos neste momento, ficarão detidos aqui na delegacia em Pirapózinho e, posteriormente, passarão por audiência de custódia. Mas, ao que tudo indica, é que eles vão passar as festas de fim de ano atrás das grades.